Vem pra cá comigo agora, porque eu quero conversar com a minha querida Adai Oliveira, pode colocá-la aqui no plasma pra mim. Adai, tá lá no Jardim das Acácias e o nosso compromisso, eu sempre falo aqui, que é com o povo, com a população. A gente vai até o povo, dá voz pra população, ouve quais são os problemas, mas também a gente exige, corre atrás da solução, ou pelo menos, de dar uma resposta pro nosso público, né, de quem sempre tá nos procurando pra, quem sabe, conseguir um auxílio, uma ajuda, às vezes um problema que já tá há muito tempo sem resolver. Adai, minha querida, você voltou então agora no Jardim das Acácias pra ouvir mais uma vez os moradores e também dar um posicionamento, um retorno pro pessoal aí, né? Exatamente, Rúdi. Bom dia, bom dia a toda a audiência do TVC Agora. Estamos aqui pra dar uma resposta, né, porque semana passada estivemos aqui, os moradores pedem a pavimentação asfáltica aqui no local, mas antes, olha só, o problema hoje aqui no bairro é esse aqui. Está acontecendo um surto de escorpiões. Eu vou entregar aqui pro seu João, que nos chamou novamente, tem outros moradores aqui, bom dia a todos. Já já eles vão conversar com a gente, Rúdi. Mas semana passada, antes de conversar com eles, explorar essa situação dos escorpiões, vou dar um retorno, né, porque a Prefeitura de Três Lagoas conversou com a nossa equipe e deu um retorno a respeito da pavimentação asfáltica. Não tem previsão para pavimentar a Rua José Amin e ruas do entorno, pelo menos por enquanto. Este projeto está no Tesouro Nacional, né, junto ao CAF, aguardando uma resposta positiva. Então, diante da demória e aí veio pandemia, isso de acordo com informações da Prefeitura, né, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Então, a Prefeitura está empenhada em outros projetos, como pavimentar a Avenida Jari Mercante, que é bem no finalzinho da Rua José Amin. Vou pedir até pro Max mostrar pra nós, bem no final dessa Rua José Amin, lá na ponta. Então, a Prefeitura está empenhada em fazer a pavimentação desta avenida, que, segundo a Secretaria de Infraestrutura, é o caminho final pra depois eles virem fazer a pavimentação, primeiramente a drenagem aqui no bairro Jardim Acácias, que é um problema crônico de Três Lagoas, e depois fazer, então, a pavimentação. Bom, um outro pedido dos moradores também foi para que viesse um caminhão pipa, né, diante da poeira, tá acontecendo obras do Hospital Regional e caminhões pesados passam por esta rua constantemente, pela Rua José Amin. Então, esse caminhão pipa veio ontem à tarde, não é, seu João? Bom dia, bom dia a todos aqui presentes. Bom dia, Daiane. Então, esse caminhão, ele só, justamente desde sexta-feira que nós fizemos a matéria, e hoje, e segunda-feira que foi ontem, eles passaram a tarde, mas o que eles passaram? Eles pegaram dois quarteirão só e parou por aí, não trouxe mais nada, Daiane. Precisava passar mais um pouco e estender mais a rua, né? É, todo o povo do bairro aqui pede, principalmente dessa rua que é muito prejudicada, com a poeira que tem, Daiane. Agora, seu João, olha aqui, seu João tem um escorpião, que foi ele mesmo quem matou, e esse aqui mata, viu, Rude, pessoal que está em casa nos acompanhando, este escorpião é extremamente venenoso, e ele mata se a pessoa não for socorrida em tempo. Seu João, está acontecendo um surto, este aqui não foi o primeiro, há alguns dias o senhor matou outros. É, teve esses dias para trás, né, eu matei dois, só que eu matei e joguei, né, enterrei, né, só que esse eu resolvi pegar, para mostrar, para mostrar para todo mundo aqui, que o escorpião está aparecendo principalmente no bairro nosso, e aqui está sendo um perigo, porque tem muitas crianças, tem muitas pessoas de idade também, então estão aparecendo muito aqui, Daiane. Certo, alguns outros moradores também já viram, a senhora Sônia, que está aqui presente também, encontrou. Sempre aparece aqui no meu quintal também, a gente mata, né, até porque as cachorras dão notícia, vê eles e começa a latir, bater a pata, a gente vai lá e escorpião. Outro dia eu peguei um bem grande, assim, igual esse. E hoje o problema, o pedido de vocês é justamente para que a prefeitura dê uma atenção, o setor de endemias, né, que é responsável, faça, dê uma solução para acabar com este surto. Para acabar com esse surto, né, a poeira demais, ali na minha rua ali, falaram que é asfaltado desde 99, mas nunca vi esse asfalto, né, e a gente pega muita poeira ali, é muito, muito. Inclusive, até agora fiz uma calçada muito bonita, mas com a poeira daqui ela nem parece. Um dos problemas na semana passada que o senhor João falou também, inclusive que pode ser também fruto da aparição de escorpiões aqui no bairro, é a questão da limpeza. A gente sabe que folhas secas, madeiras fazem com que escorpiões apareçam constantemente. O bairro está precisando de limpeza? Sim, bom dia aí pessoal da TVC aí. Eu quero agradecer a equipe de reportagem que dedicou atenção para a gente aqui nesse momento e falar aqui em relação aos moradores do bairro, eu não sou morador do bairro, mas eu moro na adjacência aqui e frequento bem aqui, né, tenho bastante parênteses aqui. A incidência de escorpiões está bastante elevada na casa da minha irmã também. Foi eliminado três escorpiões essa semana passada. Acredito que o agente da endemia está devendo algumas visitas aqui na nossa área, né, e também acentuando também o problema da poeira aqui, poderia fazer uma tomada ali com o cinegrafista logo ali adiante, vai ver ali um quebra-mola artesanal que foi feito logo à frente ali para minimizar o problema da poeira. A gente sabe que para exigir um pipa até aqui os mananciais estão baixos agora nessa época do ano, a reclamação é grande, o Ibama pega no pé, né, o ambiental está pegando no pé devido aos mananciais, mas nós temos fontes que dá para ser retirada dessas águas para a extrema emergência aqui, que é o nosso caso aqui da rua José Amin, né, nas proximidades do hospital, devido a construções, os caminhos vasculantes passam aqui em alta velocidade, carro e a poeira está invadindo a residência aqui, ok? Muito obrigada, muito obrigada a todos os moradores, um bom dia a todos. Bom, Rude, problemas estruturais, né, de infraestrutura, mobilidade urbana aqui no bairro e agora complica ainda mais com a aparição desses bichos peçonhentos que são os escorpiões. Então, equipe do setor de endemias que estiver nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando, por favor, se possível, né, verificar a situação aqui no bairro Jardim Acácias. Rude, eu volto com você aí no estúdio.